Antes de começar, eu quero agradecer essa roupa que eu tô usando, Karina, maravilhosa Gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui A verdade nua e crua, no meu caso, tá? Deixando bem claro Então vamos lá Oi gente, tudo bom? Não, mentira Caramba, que azar Aff Vamos lá, fé em Deus, querida Não! Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar a verdade nua e crua Do corpo pós-parto, né? Uma coisa tão polêmica Que nem deveria ser Porque é tipo, super natural Mas eu tô aqui pra contar a minha experiência Porque, sei lá, eu fiquei muito mal no começo E ainda tô meio sem entender o meu corpo Dois meses depois E eu vejo muita gente elogiando Falando, nossa, nem parece que pariu E eu queria falar que é a realidade mesmo, entendeu? Não tem muito o que esconder não Antes de mais nada, eu tenho 1,59m descalça e respirando fundo Então eu sou muito baixinha E o meu peso normalmente é Quando eu tô muito, assim, no corpo que eu gosto É 54, 52 no máximo Assim, sofrendo na low carb Antes de engravidar eu tava com 56kg e um pouquinho 56, vamos colocar 56 E eu tava ok, assim Tava gostando, mas tava um pouquinho a mais do que eu gosto de ficar E aí eu engordei nos 3 primeiros Acho que eu engordava 1kg por mês Nos 3 primeiros meses Tipo, 56, 57, 58, 59 Então 3 primeiros meses eu já fiquei com 59 Eu nunca pesei 60 Já cheguei no ápice, assim, do meu peso 59, foi o máximo E eu não tava satisfeita nesse peso No meu corpo pra mim Então acho que quando a gente não tá satisfeita A gente tem que mudar, né? Não ficar reclamando e ai meu Deus Então assim, quando eu cheguei em 60 Eu sabia que eu ia passar bem mais Meu Deus do céu, imagina Só em 3 meses eu cheguei em 59 Imagina com os 9 meses Então eu cheguei em 59 Fiquei Caramba, eu vou engordar muito na gravidez E eu fiquei meio que preocupada com a saúde, né? Porque a gente sabe que pode ter diabetes gestacional Pode dar vários riscos aí na saúde Eu tava preocupada com o bebê comigo Relacionado à saúde E com o corpo também Pra mim, eu não gosto de ser muito magra No meu corpo Eu não gosto de me olhar e tá muito magrela Eu não gosto em mim Eu acho que tem mulheres lindas Meu Deus, que elas são lindas, aquela coisa magra Mas em mim eu não gosto E nem muito gorda em mim E aí eu fiquei Meu Deus do céu, eu não quero engordar muito Mas também, né? Tô grávida, vamos embora Quando chegou Eu falei, eu não vou comer tanta porcaria Até pro bebê mesmo E aí eu fui engordando aos poucos Quando chegou nos 3 últimos meses, gente Eu engordei demais, demais, demais Que eu já não queria mais me pesar Mas eu engordei demais, assim Eu tava comendo muita besteira, entendeu? Eu comecei a dizer Ai, quer saber? Eu tô grávida mesmo Já, já o bebê vai sair Fiquei com aquela coisa de Ah, eu tô grávida mesmo Que eu não tinha isso antes Eu tava comendo super bem Muita fruta Não comi tanta salada Mas eu tentava comer muita salada Brócolis Gente, eu tentava Mas comi mais do que na minha vida inteira Normal Na gravidez eu me alimentei muito bem Acho que até os 6 meses, assim Aí chegou no 7, 8 e 9 Menina, já tava dizendo Jesus do céu E aí eu comecei a comer Assim, meio que relaxei Só que aí o problema É que a gente engorda Tipo, a pessoa incha muito mais Engorda, né? Tem a tendência de engordar muito mais No final, na reta final Porque você já tá cansado Já tá meio que Ai, meu Deus Já tá com aquela ansiedade Do parto De conhecer o bebê E aí a gente vai ficando mais assim mesmo Eu tentava dançar ainda grávida Gente, a fome era maior Era No começo eu tinha muita fome também Mas eu me controlava mais E aí no final eu comecei a comer Resultado Engordei Tipo, quando eu fui me pesar Eu lembro A última consulta Ainda faltavam As duas, três semanas Pra eu ganhar a Luca Eu tava com Cheguei nos 60 Há muito tempo É 61, 62, 63, 64, 65, 60, 70 Cheguei em 70 Falei Meu Deus do céu Opa Querida Engordamos muito, né? Vamos parar E eu lembro, gente Que na última consulta Eu me pedi Eu tava com 72 quilos Façam os cálculos aí Eu vou pegar até uma calculadora Foram muitos quilos Minha mãe, tipo Depende do referencial Porque minha mãe, por exemplo Engordou 33 quilos Na gravidez dela Né? Super maravilhosa Ela não teve complicação Quer dizer, teve Ela ficou muito Até a anestesia pra pegar Nela foi ter De tanta gordura que ela tava Então assim Minha sogra também Ela falou que engordou muito 30 quilos Eu acho por aí Ela teve diabetes gestacional Então assim, né? Sempre tem uma consequência Então eu tinha medo disso Então vamos lá Eu tava com 70 Menos 56 Eu tinha Ah, meu Deus do céu Engordei 14 quilos A última vez que eu pesei Então, depois disso Eu fiquei Não quero mais balança Eu não quero mais subir na balança Porque quando eu olhar a balança Eu vou meio que me assustar demais E aí na consulta Que a gente tem que subir mesmo Não temos o que fazer Eu engordei Tipo, toda hora era 1,5 quilo Aí a médica falava Cara, você tem que engordar Tipo, 1,5 quilo 2 no máximo Chegar e engordava 3 Então eu tava Toda assim Animada Perdendo o controle Da coisa Eu lembro um dia Que eu falei Meu Deus Eu preciso que o Luca Nasça logo Porque daqui a pouco Jesus do céu Não vou conseguir Nem me levantar mais E de fato A barriga tava pesando muito E gente Uma coisa que eu notei É que assim Meu nariz inchou muito Com a bola Meu pé Não ficou aquela bola Assim O povo fala que A pessoa perde calçado Meu pé ficou normal Não perdi sapato nenhum Meu dedo também Tipo, aliança Meu dedo normal Minha mão Assim, inchava Acho que depois do parto Eu notei meu pé Um pouco Nossa Eu gravava uma meia Ele fazia Parecia uma bolha Assim Então a última vez Que eu me pesei Eu tava com 14 quilos 14 quilos a mais Então eu falei Eu não quero mais me pesar E nas últimas semanas Eu não me pesei Ou seja Se você me perguntar Camila Quantos quilos você engordou Eu não sei Mas eu chutaria uns 16 quilos Porque assim Eu acho que eu engordei uns 2 quilos Nas últimas semanas Ou 3 Ou 4 Não sei Mas também nem quero saber Graças a Deus Mentira Eu queria saber sim Mas eu chuto uns 16 quilos Que eu engordei no total E aí O que é que aconteceu Camila Você já perdeu tudo Nossa Como você tá maravilhando Nem parece que pariu Menina Eu estou usando o que Calcinha Não acredito em toda foto Que você vê Por que Não tô falando nem face tune não Tô falando de calcinha De compressão mesmo E respiração E ângulo Ângulo é tudo nesta vida Minha amiga Se você colocar Seu marido Fotógrafo Se agachar no chão Tirar uma foto De baixo pra cima Do seu corpo Você parece uma coisa Longilínea Assim Entendeu Que nem sempre é O que é Entendeu Mas assim Sério Eu perdi muito já Tipo O Rodrigo Ele fala Nossa Tu tá muito mais magra Fala que eu já perdi tudo Mas mentira Eu perdi o que 10 quilos E eu Falta perder uns 6 quilos Acredito eu Então assim Esses 6 quilos Gente Eu perdi 10 quilos Assim ó Eu cheguei em casa Tipo A pessoa fica sangrando ainda Então vai eliminando Várias coisas Então isso Vai fazendo você também Desinchar Que você retém muito líquido Então é mais fácil De você perder A gordura Que você conquistou Ao longo desses meses É que é mais complicada Então assim É Eu perdi 10 quilos Mas esses 6 quilos Que ainda estão em mim Que não me pertencem Que eu quero perder Ainda não saíram de mim Mas também eu não fiz exercício Eu só tô assim Comendo muito Porque eu tô amamentando Gente Tô comendo muito Mas eu quero perder Esses 6 quilos Que ainda faltam E uma coisa que eu quero falar Muito verdade Que eu não pensei que fosse É que tipo Minha bunda Foi pra dentro Que eu não gostei disso Tipo Ficou meio murcha Assim Sabe gente O ó O bumbum pra dentro Assim Não gosto Prefiro minha bunda Pra fora Ai meu Deus A pessoa contando isso O pé eu achei esquisito Nos primeiros dias Mas agora tá ok As pernas não notei Nada diferente Assim Enchou lá no parto Mesmo assim Me senti meio inchada Mas tá normal O bumbum achei O ó Fica pra dentro Murcho Gente Alguém também Sentiu isso Eu achei a bunda Muito pra dentro E o que eu analisei Meu corpo todo no espelho Mas é que é ok Também não entrei em depressão Por causa de peso não Só tô contando Que vocês me perguntaram A principal mudança Assim Que me assustou mais Foi a minha barriga Que ficou uma gelatina Gente Geleia total Assim Muito molenga E ela ainda tá molenga Tipo Acho que a musculatura Fica frouxa tudo aqui Né minha querida Os órgãos ficam Todos comemorando Então quando você estica demais É E todos dançam Pé estica e puxa É um pé estica e puxa Então sua barriga vai muito pra lá Quando volta sobra pele Quando sobra pele Fica uuuu Entendeu É muito esquisito Me olhar assim Aí o que é que eu faço Eu não usei cinta Mas eu usei Eu tô usando ainda Aquelas calcinhas assim Minha filha Que às vezes é melhor Do que qualquer cinta Calcinha de compressão Quando eu tava grávida Calcinha P Obviamente não dava em mim PP coitada P também não M também não Fomos pra GG A GG Cheguei em GG Falei Minha gente Minha barriga tá grande mesmo Nunca usei GG na vida Nunca usei nem G De calcinha M já Mas aí eu me assustei Porque assim Caramba GG Então assim Meu corpo tá muito diferente E aí pra sair do GG Pro pé Sobrou pele Então minha barriga Então minha barriga tá menos mole hoje Mas ela ainda tá mole Isso Nossa Eu tô muito Sem saber o que fazer Mas eu sei o que fazer Exercício Tem que fazer A musculatura Ficar rígida de novo E é isso aí Mas quando eu me olho no espelho Eu acho esquisito ainda E os seios Vamos falar sobre os seios Toda a verdade Gente Seio Eu nunca imaginei Meu peito é pequeno Então assim Ele não é grandão Pra... Porque quando o peito é maior Assim naturalmente maior Ele tende a O peso A gravidade A ser um pouquinho mais pro baixo O meu peito sempre foi bem assim Bem pra cima mesmo E eu fazendo assim Tô de sutiã agora De amamentação Ok Tô com absorvente seio Porque meu peito Estava jorrando leite Graças 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 a Deus Mas ele está assim Uma coisa muito murcha também Tipo a bunda Tá o peito Quando tá com muito leite Na madrugada Fica gente assim ó Uuuu Jojo todinho Não é porque eu não gosto De peito pequeno não Porque meu peito é pequeno Só que eu não gosto De peito murcho gente Ah vou ser sincera Não gosto do meu peito murcho Pelo amor de Deus Mas murcho no nível gente Ai que vergonha Sério E eu sempre falei Que eu tenho vontade De colocar silicone Sempre falei Mas eu sempre disse também Que depois de amamentar Eu quero colocar silicone Se eu vou colocar ou não Não sei Porque eu sou muito medrosa Pra cirurgia Não sei se eu vou colocar Mas gente Eu acho que se continuar assim Murcho do jeito que tá Acho que eu vou entrar No silicone Vou tentar Não sei Vocês querem amamentar Vocês notaram isso também gente Eu vi uma foto Um dia desse no Instagram Antes Durante Depois O peito Sabe As principais diferenças No meu corpo Pós-parto Foram essas Assim Óbvio que eu não vou mostrar Meu peito aqui né Minha barriga Deixa eu mostrar pra vocês Minha barriga Não Minha barriga Barriga né Mas assim ó Me levantei aqui Pra mostrar pra vocês Realmente a barriga Diminuiu muito Achei Sério Quando eu vi a minha barriga Grande eu falei Meu Deus Essa barriga não vai voltar Mas assim Diminuiu muito Só que tem um Uma gordura localizada Aqui muito molenga Que eu quero tirar Mas assim Não tô muito neurótica Com isso não Só que aqui Ficou mais largo E minha barriga Ficou mais mole Eu não vou ter vergonha Vou mostrar minha barriga Ó Ficou esse buchinho aqui Entendeu Tipo isso aqui ó E ela tá mole Tô vendo que tá mole Mas ok Eu tenho fé Que irei fazer exercício Que eu ainda não fiz E irei voltar o corpo De antes E melhor ainda Entendeu Com meu bebê no braço Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É que eu tive estria Eu não tinha estria gente Eu tenho celulite Mas ok Não queria em lugar nenhum A gente hidrata pra não ter estria Pra cuidar da pele Mas olha só Onde surgiu estria em mim Aqui ó Na barriga eu não tive estria Mas olha aqui ó Tá vendo Ai meu Deus Tô mostrando minhas estrias no Youtube Tá vendo Aqui do lado Eu hidratei muito Muito a minha pele Até o Rodrigo quando Encontrava comigo assim Fazia assim na minha pele Fala Nossa tua pele tá muito hidratada Mesmo sem hidratar Ela já tava tão hidratada Que ela tava sempre lisinha E surgiu estria em mim Fazer o que né Aqui do lado Tem um aqui Vermelha Sugindo assim Sabe no peito Na barriga não tem E Acho que é isso Do outro lado não tem E desse lado tem Essas vermelhinhas assim Eu tava lendo sobre estria E vi que tem como amenizar Tal Com tratamento Se vocês tem algum produto Se vocês sabem alguma coisa Pra tirar essas Amenizar qualquer coisa Manda aqui pra mim Que eu vou ficar muito feliz Mas é isso Realidades pós-parto Não é tudo que vocês veem Nas fotos E a gente pega os ângulos Maravilhosos A gente pega a luz melhor Tudo mais Pra ficar mais né E a realidade E a realidade é que Ninguém é perfeito E que o corpo Demora sim Pra voltar Pelo menos o meu demorou Eu sei que tem gente Que tem filho Volta a barriga Show pra você Maravilhosa Mas comigo não foi assim E com muitas pessoas Que eu converso também Não é assim Então por isso que eu queria Jogar a real aqui pra vocês Que minha bunda tá Que minha barriga tá mole Que meu peito tá Mole também Mas tudo bem E gente Que coisa Eu prefiro tudo isso Acontecendo em mim Com meu bebê nos braços Do que sem Ter ele aqui comigo Entendeu? Então se foi pra ser assim Se meu corpo respondeu assim Vou batalhar pra melhorar O que eu puder E a vida é isso né gente A gente é muito mais Do que um corpo A gente é muito mais Do que uma bunda dura A gente é muito mais Do que tudo isso Mas claro que Eu me preocupo Viu deixando bem claro Não vou dizer Ah a gente é beleza Não eu quero Eu, eu Camila Gosto de me olhar no espelho E gostar do que eu tô vendo E eu não tô gostando Do meus peitos Vamos ser sinceras Então né Vamos ser sinceras também Vamos Então eu não tô gostando Da minha bunda Eu não tô gostando Do meu peito Mas eu também não tô Ai meu Deus Minha bunda não Eu sei que eu posso melhorar E eu vou melhorar Entendeu? Eu vou fazer exercício menina A pessoa Eu falo Ah mas também tá assim Porque eu não fiz nem exercício Né Camila querida Então eu vou começar A fazer minha mélica Minha mélica Minha mélica já me liberou Pra tudo Já tá tudo certo E é isso Basicamente as mudanças Do meu corpo foram essas Realidades Joguei pra vocês E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tá bom? Se você gostou Deixa um like pra mim Pra me ajudar no crescimento do canal Gente deixa um like mesmo pra mim Por favor Custa nada Ajuda aqui esta pessoa A se animar ainda mais Pra gravar o vídeo Nessa correria de mãe agora Tchau Ai manchei a tela Que anta Ô querida Ô querida Tchau Tchau Tchau